Música 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 ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te dejes aquí a caminar ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quite ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza y sacude duro Parece que é uma loucura, pero venha a mi lado ¿Quién va a ficar parado? Quero ver este futuro Parece que é uma loucura Parece que é uma loucura, pero venha a mi lado ¿Quién va a ficar parado? Oyo, 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 oyo É para quebrar, futuro vamos dançar, futuro Oyo, 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 oyo Seja moreta o doire, vem para dançar, futuro Oyo, 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 oyo Vou começar, vou na cabeça, na sacudura Vou começar, vou na cabeça Vou começar, vou na cabeça, na cabeça Vou começar, vou na cabeça, na cabeça Vou na cabeça, na sacudura 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 Vou na cabeça, na sacudura